e dando continuidade então aqui em Michigan vou atrás do White Bass que o bosque da costa oriental o ponto de pesca entrando então aqui no ponto de pesca se segue à esquerda por essa prainha passa pedrinha aqui tem uma próxima pedra ali também passa pedra vou parar aqui do lado essa moita aqui ó eu arremesso vou fazer ali em frente 18 metros à direita do barco e aí 19 metros então dá recolhida aqui deixar em 18 e vou pescar com a boia que estou usando o anzol 4 barra zero e a isca shiners então só aguardar agora bateu danado tô no clima aqui nublado e o horário desse peixe ir para o dia nublado no período da tarde entre as 16 e as 18 horas de manhã no período ali entre as 5 e as 9 da manhã também é o horário que está descrito na tabela que seria o horário do único mas eu pesquei nesse horário e e só veio comum e troféu então aqui o primeiro peixe bateu na isca recolher aqui é o white bass e aí um white bass de troféu já um quilo oitocentos peixinho bom de tamanho já vou arremessar lá de novo então eu vou andar lá nos 18 metros e eu tô jogando ali naquela naquela primeira sombra ali da da árvore ali entre e entre a esquerda ali daquele vão entre uma sombra e outra ali é um reflexo das árvores lá da outra margem na água ali e o esquema é esse você vai lançando ali nos 18 metros e bateu o peixe recolhe recolhe o guarda no saco ali vai próximo e o horário é esse aí das 16 às 18 horas e o dia nublado testei em outros climas ali até o horário do peixe mais extenso tem dias ali que são quatro horas para você fazer a retirada do peixe conforme o que tá na tabela ali por exemplo aqui no dia parcialmente nublado das 12 às 16 horas é o horário que tá descrito na tabela dia de sol entre 5 e 7 horas da manhã e das 18 às 21 são os horários que pega e daí no dia nublado que eu digo estou agora das 5 às 9 também que são quatro horas para retirada do peixe só que como eu falei eu testei nesse horário aí não o único não saiu então tô vindo agora no horário aqui das 16 às 18 horas para ver se eu consigo aí pegar o dos peixes aí que tá faltando para para finalizar os três únicos aqui de michigan até terminando esse tenho mais uns três ainda para ir atrás e tá ali mais um peixinho e recolher aqui e mostrar o white bass aí mais um troféu de um quilo e oitocentos tá vindo aí só peixe bom agora vou mandar lá de novo e tá aí 18 metros bem certinho então só aguardar agora é uma outra opção aqui de da pesca desse peixe que na isca artificial eu sempre usei aquela colher estreita 7 gramas do anzon 1 barra 0 a cor roxa então vem no mesmo ponto de pesca que só troca o material pela disca artificial e faço o arremesso em frente ali naquela mesma direção e venho recolhendo no stop and go mas agora eu tô vendo aí que acho que na boia vai ser mais interessante a captura do peixe então como eu falei antes ali tô usando a shiners e o anzol 4 barra 0 e a profundidade da boia 130 arremessando aqui então a dezoito metros a esquerda da moita a direita da moita e a direita do do barco lá em frente tanto na artificial como na na isca de de boia aí tá demorando um pouquinho para sair botar fé aí que vai dar certo a pescaria nesse horário e são duas horas ali do horário do jogo então vai vai dar aí no máximo uma meia hora de tentativa de ter retirada desse peixe e bora esperar o o danadão lá se manifestar e pegar a isca aí e a gente fisgar o o peixinho da vez aí que tá faltando aí para a relação do dos vídeos aí de de únicos dos lagos do do jogo e eu já tinha pescado aqui antes no michigan fiquei uns dias ali e acabou faltando esses peixinhos aí que eu tô tô vindo buscar agora vamos ver demorando um pouco mais aí para e para sair Então tá aí mais um, esse já é melhorzinho aí, vamos ver o que que é. Pelo tanto que tensiou meu material ali, provável que seja. Tá aí então, white bass única, 2kg, 394kg, 371kg de dinheiro e 138kg de XP, então tá aí no terceiro peixe aí que eu me propus a pescar aqui nesse horário e saiu já o danadão. Vou botar uma foto aqui dele agora nesse esquema novo aí. Tá aí então, 45cm. Só mudar aqui, tirar essa opção ali das informações do peixe. E fazer uma fotinha boa aqui pra... Então tá aí, mostrar o equipamento agora que eu utilizei. Perdi até um pouco do XP ali devido ao equipamento que eu utilizei. É o material de boia que eu utilizo aqui, é a FireFenix 450, o Mulinetion Line Glider 4000, multifilamento de 0,28mm, anzol 4,0, isca shiners e a altura da boia é 130cm. Vou mostrar aqui, então peguei ali pela manhã, alguns exemplares e tá aí o white bass único. Vou mostrar a foto dele aqui no 3D. Só pra uma opção a mais aí. Tá aí então, beleza? Falou, até o próximo peixe.